Olá, acompanhe alguns dos recentes julgados do STJ. Em decisão monocrática, a ministra Regina Helena Costa manteve condenação da Companhia Imobiliária de Brasília, a Terra Cap, por atraso em obras em bairro da capital federal. Os trabalhos devem terminar em até 180 dias. Já a quinta turma negou um pedido da defesa de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, para que ele saísse do sistema penitenciário federal e voltasse a cumprir pena em presídio estadual no Rio de Janeiro. E na sexta turma foi mantida a ação penal contra o jogador Igor Aquino da Silva, conhecido como Igor Carius, acusado em operação contra esquema de manipulação de jogos de futebol para controlar o resultado de apostas esportivas. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!